Esse é o Jimmy, não é Jimmy? Jimmy? Olha o cantinho do Jimmy, 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 vem, olha só pessoal, onde é que o Jimmy dói ali, olha lá, olha ele lá, não é Jimmy? Já acostumou, quando não é lá, é no banco do motorista, ou no banco do carona, motorista não, quando não é naquele cantinho, é no banco do carona, vai vendo? Se inscreva no canal. Jimmy, tá gostando da viagem? Né? Show de bola, né Jimmy? Show de bola, né Jimmy? Show de bola, né? 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 Obrigado.